A escuridão fez diminuir o movimento de pessoas na Praça Danielberg, uma das mais frequentadas pelos moradores de Bragança. A fiação elétrica do local foi roubada e causou revolta em quem trabalha no local. A gente ficou um pouco chateada, né? Porque é daqui que a gente vive, né? Que sobrevive dessa praça aqui. Aí já com uma intenção dessa de terem roubado os fios, a gente não sabia o que fazer. Situação que já vem gerando prejuízos. Porque é daqui que a gente sobrevive dessa praça, entendeu? Então a pessoa vem pra cá que não tem, é um desconsiderado, que não tem o que fazer. E ele vai pegar, levar o fio daqui e prejudicou a gente bastante. Porque olha como é que tá todo mundo, não veio trabalhar por causa dessa situação. Os cabos estavam na rede subterrânea da praça. A caixa é de fácil acesso. Segundo informações, o roubo aconteceu durante o dia. Na escuridão, é assim que se encontra essa praça pública aqui no município de Bragança, após o roubo da fiação da rede que distribui energia para esse local. Nesse momento, você só consegue me ver porque acendemos o refletor da nossa câmera para mostrar a realidade da iluminação aqui neste local. E como os vendedores também estão sendo penalizados por não ter energia. Quem arriscou o passeio pela área se assustou com a atual situação do local. Não foi muito bom porque atrapalha a iluminação e as meninas brincam, as crianças, tudo. Tenho entendido que houve um roubo dos filhos. E eu posso pedir para as pessoas terem mais consideração com a praça para não roubar a fiação. Ou seja, não causar estragos na praça. Segundo os trabalhadores da praça, a Secretaria Municipal responsável pela iluminação pública foi notificada. Nós também fizemos contato com o responsável pelo setor, que até o fechamento dessa matéria não respondeu.